O que é a cobrança de pedágio por trecho percorrido? Boa tarde a todos, muito meu orgulho estar aqui coordenando esse painel, painel com um assunto tão importante e com convidados aqui ilustres. Eu queria só recomendar a quem não pegou a tradução simultânea e desejar fazê-la, buscar, porque teremos duas apresentações em inglês. Como o nosso mestre de cerimônia já anunciou, teremos um painel sobre cobrança de pedágio por trecho percorrido, que é um assunto que nos desafia aqui no Brasil, por todas as questões regulatórias, todas as questões nossas de frota, de legislação, e que hoje aqui teremos a oportunidade de debater, tanto com a Artesp, aqui representada pelo André, e para os nossos especialistas, um americano e o outro francês, que vocês vão poder conhecê-los. O mestre de cerimônia que está dizendo que os equipamentos estão disponíveis na sala 2. A primeira palestra, a nossa ordem aqui, para a gente manter o tempo, será conduzida aqui pelo André. O André, ele é responsável pela área de TI da Artesp, Agência Reguladora do Estado de São Paulo. É o André Luiz Pina. Então, André, por favor, vamos conduzir a palavra. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a CRB e C pela oportunidade, Bras Vias, de poder falar desse assunto e a gente poder abrir essa parte técnica com essas discussões. É um assunto muito... A gente acha um assunto muito importante e vem acalhar agora, nos dias de hoje, uma cobrança mais justa, falando um pouquinho de cobrança de pedágio. Então, eu estou na Artesp desde 2011. E aí, para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho do que é a Artesp. Artesp é a agência que regula e fiscaliza a parte de concessões do Estado de São Paulo. A Artesp foi criada por uma lei complementar, em 2002, através de um decreto. Então, ela tem algumas atribuições de implementar a política estadual de transporte. tem a parte de exercer as funções de regular esse meio e também fiscalizar. Eu vou passar um pouco rápido para alguns assuntos, que é só de informação, para a gente ir logo ao tema. Eu vou falar de um projeto que foi feito no Estado de São Paulo, que é um projeto piloto de um pedágio por trecho percorrido. É um sistema que consiste na cobrança mais justa para o usuário, através de pórticos ao longo da rodovia, que são identificadores do veículo e a cobrança do trecho. Então, a gente vai passar por algum case de sucesso em uma das rodovias de São Paulo. Hoje, são quatro concessionárias que têm esse trecho com essa cobertura para pagamento de pedágio automático por trecho. E eu vou falar uma delas, para não me alongar, vou falar somente de uma delas, que é uma das maiores. Primeiramente, em 2011, a Artesp soltou uma resolução definindo um pouco da tecnologia que ela ia estar trabalhando para os próximos anos. No meados de 2012, já foi implantado o primeiro ponto a ponto, na tecnologia 915, em algumas rodovias. Então, a gente tem a SP 360 e a SP 75, já trabalhando num pedágio por trecho percorrido. A gente instituiu também, em uma forma experimental, na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, perto de Campinas, e na Santos Dumont, também na SP 75. Em 2013, a gente teve início das operações em todas as concessionárias com a tecnologia 915. Em 2013, também, a rodovia SP 340 começou o projeto do 915 e do trecho percorrido. Já em meados de 2014, a gente já teve uma definição de um protocolo de comunicação, que também favoreceu para que o pedágio por trecho percorrido possa também ser implementado. Em 2015, foi feito o lançamento desse protocolo de comunicação entre as concessionárias e as operadoras, que faz com que tenha uma agilidade na troca da informação de passagem e de cobrança. A gente tem aí uma foto da SP 340, que é na Renovias, de um dos pórticos, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui dessa tecnologia que foi utilizada. Então, foi definido um projeto, juntamente com a concessionária, em parceria com o governo do Estado, para poder implementar essa cobrança e trazer mais justiça tarifária para o trecho. Essa é uma foto do pórtico. Então, pode observar que ele está segmentado nos dois sentidos. Ele foi feito em duas partes, uma de entrada e uma de saída. Ele tem uma área de escape aqui para cargas especiais, já prevendo que a altura para algum eventual carga especial, ela possa conseguir fazer o transporte através dessa área. A gente tem uma visão aqui mais próxima dessas câmeras. Pode perceber que o piso aqui é um piso diferenciado, preparado para essa área. A gente tem aqui uns testes e validações que foram feitos para poder garantir que todos os aspectos de velocidade, de faixas, de sombra, acostamento, de fila, garantindo assim a leitura de 100% dos veículos que passam por esse trecho. Categorização, tarifação, contágio de eixo, quando o eixo está suspenso, rodagem dupla, passagem com mais de um tag. Então, tem que ter essa segmentação, tem que ter esse cuidado na leitura. Se o veículo possuir mais de um tag, ele conseguir identificar e saber separar isso. imagens de OCR, câmeras de OCR, tags, quando ele tem isenção, quando ele é do sistema ponto a ponto e quando ele é um tag fora desse sistema. Aí a gente tem também toda a parte de equipamento e os riscos operacionais que foram feitos, que são os equipamentos redundantes, fibra ótica redundante, servidor de redundância, os PCs de via também em redundância, complementando um lado e o outro lado da via. Geradores, no brakes, iluminação, viga de sacrifício, para caso algum veículo exceda o tamanho, ele não bata, não danifica equipamentos. Então, antes dele chegar nesse pórtico, ele tem uma viga de sacrifício. Desvio para as passagens de carga especial. Câmeras de OCR frontal e traseira, antenas com lóbulos intercalados. Então, mesmo com passagens entre as faixas, vai ser detectado e consegue também a câmera de OCR identificar esse veículo. Iluminação auxiliar com flash para infravermelho, noturno e diurno. Monitoramento em tempo real dos equipamentos. Então, existe hoje um monitoramento em cima desses equipamentos para garantir que eles estão 100% em funcionamento. Validação das imagens de OCR no CCA da concessionária. Coloquei aqui um desenho do pórtico de entrada e o pórtico de saída, como que ele faz a leitura de RF, a leitura de placa via OCR, e as distâncias aqui entre um pórtico e outro. Esse é um diagrama para verificar como é o procedimento de leitura. Então, ele pode pegar na entrada e na saída do veículo a placa. Aqui é um gráfico que também mostra a entrada, pegando a placa OCR. Esse feixe mais escuro aqui é onde está a leitura das antenas. E a parte de baixo aqui, os sensores de pista, que é aquela marca que eu mostrei no início da foto, que é um piso especial, em concreto, para poder garantir a leitura também de rodagem dupla e eixo e contagem de eixos. Essas são as estruturas de laço. Então, é ali a entrada. Você tem ali os laços indutores de contagem de eixo. Uma das pistas é o acostamento, mas mesmo no acostamento ele também faz essa leitura, também garante que vai captar as informações de eixo, de antena, de OCR. Esse é um pórtico de entrada, onde nós temos a câmera com a foto traseira, a foto dianteira, o flash, luz branca, e a câmera de contexto. A câmera de contexto pega uma foto mais panorâmica do veículo. E o pórtico de saída, que nós temos as câmeras dianteiras, câmeras de contexto, as antenas 5.8, as antenas 915 e o flash. Nesse caso de pórtico, ele tem as duas tecnologias, até porque não estamos restringindo a só usuários que tinham 915 na época que ele foi implementado. Então, ele tem as duas tecnologias de leitura, a 5.8 e a 915. Aqui é uma foto do pórtico com os dois pórticos, a entrada e a saída. E aqui mostra o sentido de leitura das câmeras. Pode ver que uma câmera foca na traseira, a outra na dianteira, e aqui é o sentido da via. A gente vai falar um pouquinho dos equipamentos homologados que foram implementados de leitores 915, antenas e as câmeras. Alguns principais dos equipamentos de pista, principalmente na parte de laços e detectores de piso e os equipamentos de laço. aqui tem um vídeo que mostra a situação que está de neblina. Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo. Dá para ver uma sombra ali, passando? Não sei se vocês conseguiram ver, se está muito claro. A gente vê uma sombra aqui passando, que são os veículos. Vou pôr de novo. O que aconteceu? Voltou tudo. Tchau. Obrigado. Bom, não está indo, vamos ver se agora vai. Não está indo o vídeo. Voltou aqui para a página. Acho que agora deu para ver. Essa é a imagem da câmera de... Não é uma câmera do pote, que é uma câmera que está externa. Você vê o veículo ali passando. E essa aqui é a foto capturada dessa imagem, desse momento, que passou o veículo com aquela neblina. E como a gente conseguiu capturar as informações de placa, de veículo, através do pórtico. Pode verificar aqui que a gente consegue uma leitura de placa, mesmo em condições adversas de neblina. E consegue também saber a velocidade do veículo. Essa é uma outra passagem de um veículo. E, na sequência, a gente tem também a captura da placa, do veículo. E a velocidade que ele se encontra. Então, você pode verificar que, mesmo com alta velocidade, se consegue capturar, identificar a velocidade, de capturar, através dos laços das câmeras. Essa também é uma filmagem, um momento bem escuro à noite, com pouca luminosidade. e a gente tem, mesmo na sequência, a captura do veículo com a sua quilometragem, identificação da placa pelo OCR. Essa mesma situação com uma moto, já é mais difícil de conseguir a captura. nos OCRs convencionais e nas câmeras convencionais. A gente conseguiu aqui chegar na velocidade que ela estava passando, identificação de modelo, identificação de velocidade e placa. Esse caso aí é para mostrar como é o funcionamento do laço, mesmo com uma bicicleta. Então, no acostamento, você consegue identificar, fotografar e verificar que tem uma pessoa fazendo a travessia ali na faixa de rolamento. E a quilometragem dela também. Não estava em alta velocidade, mas é um perigo também. Aqui já é uma parte do sistema, onde é capturado a informação do veículo com a placa e se existe, nesse momento, alguma intervenção para correção, caso haja necessidade da não identificação da placa no momento dessa leitura pelo OCR. E aqui mais uma placa com uma dificuldade de leitura, mas que conseguiu fazer a leitura da placa. Então, mesmo com uma luminosidade grande aqui, próximo da placa, foi possível fazer a leitura e a identificação via OCR. Aqui é um outro veículo também, que a identificação está bem ruim, mas o software consegue validar a placa, apesar da imagem não estar tão nítida. e parte do número também está tampado aqui, você consegue pegar a frontal e a traseira para poder fazer uma conferência. Aqui tem mais uma amostra de uma placa, como que ela está fora de foco, mesmo assim, é possível fazer a leitura. A mesma situação aqui, uma outra placa e a leitura. Bom, falar um pouquinho dos fatores motivadores para o free flow. A ideia do governo do estado era colocar uma justiça tarifária e que o usuário pague exatamente aquilo que ele está percorrendo nas rodovias. E aí o desafio foi lançado. Como fazer isso? De qual maneira a gente ia conseguir ter uma cobrança mais justa, usuários que usam pequenos trechos e tem a praça de pedágio no meio desse caminho, ele pagando por uma tarifa de um uso de 100% da rodovia e usando um pequeno trecho, às vezes de 10%, de 15%. Então a gente iniciou um projeto piloto, um estudo para colocar isso em prática. Então, alguns dos motivadores foram a justiça tarifária, tentar colocar isso por um trecho percorrido, aumentar a produtividade, fazer com que os carros não fiquem parados em fila, em cancela, o meio ambiente também com carros parados, parando em filas e gerando muita poluição. E com tudo isso, a gente chegou num modelo que é possível ser implementado, que a gente vai esbarrar depois em algumas outras questões que eu vou apresentar. Então, a gente tem alguns desafios aí, que é a parte de tecnologia, de RFID, de OCR, que ainda no Brasil são equipamentos caros, equipamentos difíceis, a gente tem necessidade de tropicalizar esses equipamentos, são equipamentos que não foram desenvolvidos ou não são desenvolvidos para a necessidade brasileira, para o tipo de placa brasileira, para o formato e para as necessidades do Brasil. Gestão de conta de usuários, hoje a gente tem quatro operadoras que fazem esse trabalho, então isso já foi um pouco mais trabalhado, já está mais seguro nessa questão. O aumento de risco de negócio por evasões, isso é um problema grave que a gente ainda não conseguiu resolver de uma forma adequada, também estamos em estudos para que isso se torne possível, a implementação de regras, de regulação, de fiscalização em cima de inadimplência, e evasão, placas clonadas, adulteração de placas e placas de outros países, que hoje é uma realidade, principalmente no Brasil e em algumas áreas com transporte de carga pesada de outros países, e esse é um pouco dos desafios que a gente ainda tem. Eu vou falar de um dos maiores desafios aqui, que é a parte de inadimplência, que a gente acha geralmente que é um problema dos brasileiros, que não gostam um pouco de pagar as contas, não gostam dos impostos, então isso é uma realidade que não é só do Brasil. A gente tem cobrança por free flow em todos os lugares do mundo, aqui é um exemplo da Golden Gate, e aí a gente tem alguns outros locais, Illinois, por exemplo, são ações que eles estão fazendo para coibir e diminuir a violação, então eles aumentam o prazo de pagamento, eles dão um prazo, tem um gráfico que ele vai liberando alguns dias para a pessoa pagar, depois dessa primeira fase ele vai colocando mais taxas se a pessoa não pagar, então ela além de pagar com atraso, ela tem algumas multas, até um fim de ciclo aqui que é a cassação da carteira, então a pessoa perde a habilitação, não vai poder mais dirigir, então isso é um dos grandes problemas também enfrentados não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também. Então a gente tem aqui algumas notícias captadas, então mulher deve 180 mil dólares em tarifas, então você vê que não é um problema só do Brasil na questão de controle e de cobrança das tarifas. Aqui também é uma matéria que o Estado suspende a carteira e impõe limites de tempo para regularização, então forçando com que o usuário pague a sua dívida e não se mantenha inadimplente uma outra ação também interessante, mas que gerou muita mídia, foi a publicação dos nomes dos devedores e assim, muitas empresas, muitos caminhões, muitas empresas de transporte e fizeram um ranking aqui de quem devia mais em pedágio com violações, e isso foi publicado, então assim, foi um ato para fazer um, gerar um constrangimento nesse público, e aí tentar ver se consegue recolher esses valores aí devidos. aqui é de Dublin, saiu uma notícia um pouco mais de uns dois anos atrás, acho que 2012, 2013, e metade dos moradores de Dublin não pagam a tarifa da travessia, então você vê que os desafios de cobrança desse sistema é a grande chave de sucesso. Então a gente tem aqui um pouco de dados do ponto a ponto, que são as alternativas de controle de evasão, então a identificação do veículo por tag ou por leitura de placa, a adesão hoje é opcional, então requer que o usuário esteja regularizado, quer dizer, como é opcional, a gente pelo menos obriga que esse usuário, como ele vai aderir ao opcional, que ele tenha o veículo regularizado, sem pendências, praça de pedágio continua com a barreira, quer dizer, a gente tem ainda a necessidade de ter na praça de pedágio as barreiras, para poder exatamente segurar aquele que é inadimplente, mesmo no ponto a ponto, e se é possível identificar as fraudes através da gestão, então a gente com uma boa gestão a gente consegue identificar as fraudes. então, esse é um grande desafio, que é colocar um sistema de cobrança mais justo, mas também garantir o pagamento para as concessionárias. De um outro lado, o Estado quer o aumento da massa de usuários no meio eletrônico, e para isso apostou nesse projeto em parceria com as concessionárias para que fosse feito um piloto e nesse piloto esse primeiro estudo para saber quais são as viabilidades técnicas e operacionais. a gente hoje sabe que tecnicamente e operacionalmente é possível. Agora, a gente tem um grande passo de regulação, fiscalização, que é muito importante, que não hoje não atende a necessidade para implantar em todo o Estado. Se tivesse que implantar hoje em todo o Estado, você ia ter uma grande dificuldade de usuários hoje que não pagam o trecho da rodovia, que iam querer continuar não pagando. E usuários que pagam todo o trecho, que iam querer pagar somente o trecho percorrido, e você tem essa diferença desses dois usuários e alguns não querendo a implantação, outros querendo. Então, hoje a gente tem no ponto a ponto exclusivo da Renovias, que é para qualquer usuário, não tem restrição de usuário, a gente tem cerca de 70 mil usuários cadastrados no ponto a ponto. Aqui, o que eu acabei de falar, legislação específica, fiscalização eficiente e presente, punição dos infratores, então tem que ter regras punitivas claras e bem desenhadas, e regularização da frota. Então, aí deixei uma pergunta que caminho vamos tomar, para a gente poder refletir um pouquinho do assunto e saber até onde é viável a gente implementar esse sistema. Tem muitos ganhos, mas tem muito passo ainda a ser percorrido por conta de legislação, fiscalização, que ainda é muito falha. Obrigado a todos. Obrigado, André, pela palestra. Nós vamos dar continuidade aqui na programação. Agora eu vou convidar aqui, para proferir uma palestra, o doutor Jack Opiola, norte-americano, veio nos contar um pouco da experiência norte-americana. Por favor, Jack, por favor. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here, and it was a pleasure to be invited by the sponsors to speak to you about new developments in the United States. Unlike the last presentation and maybe your own experience, I'm not going to be talking about tolling, where we have a tendency to charge for a road or a bridge or a specific facility, but I'm going to be speaking about how we generate revenue for all of our transportation needs and not charging a road or a bridge but charging all roads in a jurisdiction. So think of rather than paying on a toll road, you actually have a payment system that pays for every mile accumulated on every road in Brazil. And that's the new paradigm that we're facing in the United States. I can't help but pull this quote up. I think everybody here who has had any assignment where you were asked to do something new or trying to address a new idea to a group that these words from Voltaire come back to us even today that every time you're trying to change a paradigm the people that are so used to doing it the old way will criticize the way your new way or the new road that you're trying to show them. I'm going to address road usage charging or how we pay for usage of roads by vehicles. And the people that are looking at in the United States, there's a number but the leaders right now are the state of Oregon, the state of Washington, and the state of California all oriented on the West Coast. And a little bit of what may happen in the future as this new idea is taking hold across over 26 states in the United States. We have a real problem today and I think this problem while it is in the United States also exists in every country that uses the gas tax or the petrol tax or the fuels excise tax to generate revenue to put into the treasury for revenues to pay for transportation. Essentially as vehicles have become more popular in this century and the last we have a growth of vehicle miles traveled but at the same time we're seeing a split that started to occur in about 2005 where the amount of revenue we're getting per vehicle is dropping dramatically. And there's no secret to this. This is because automotive engineers are very good engineers and as very good engineers they found to squeeze more fuel economy out of the engine and out of the car. And as a result people are getting greater miles per gallon and the more miles per gallon they get the less fuel they're using which is wonderful for the environment but guts or cuts our revenue on the transportation system. Fuel economy miles per gallon as measured in the United States you're seeing cars at the top light trucks to the bottom and the combined in the middle and as we go forward from the statistics in 2014 we're seeing that divergence become even greater because we have environmental policy that's called the CAFE standards or car automotive fuel economy standards that by 2025 the automotive engineers are supposed to get an average per manufacturer of 54.5 miles per gallon. On top of that the environmental policy is also in many states to push to getting more and more electrified vehicles into the fleet and as those vehicles start taking on a greater percentage these fuel economy standards continue to rise and the revenues continue to drop. This is one projection that was done by a Pathways group on decarbonization and the image on the left is actually from sales of vehicles new vehicles entering the fleet and to the right on the chart are those same charts but when you combine it with the bespoke fleet or the existing vehicles mixed in with the new vehicles on projections to 2050 so you can see that the automobile fleet in the US is very much moving towards hybrid and to electric vehicles and because of this states because of the funding problem and I think it does take funding crisis to get motivation within decision makers in all governments that we're looking at different ways to raise revenues here I think you're doing a lot of it with tolls other people are looking at property taxes sales taxes registration fees for vehicles or looking to heavy commercial vehicle weight distance charging but the future revenue source we think that holds the most promise is distance based road usage charging or RUC is the acronym that we use and it's an option whereby we can do weight distance for heavy vehicles or just distance for the lighter vehicle fleet below 10,000 pounds when we compare it against the other alternatives this was a study that we did in Los Angeles for the Southern California Association of Governments and we looked at different methods in which they could raise revenue and improve the environment and what we found was that the overwhelming favorite out of all of the modeling was a vehicle miles traveled or a road usage charge where we could get for express lanes or if you would sometimes they're called HOV lanes or HOT lanes we could get maybe a factor of one we could get 10 to 12 times that amount of revenue by going to a VMT fee and not only did it get us more revenue but it also had the greatest impact on improving the environment and causing a shift to public transport and the reduction of miles traveled was about 14% so hidden in here is also a consciousness that when you pay by mile you find alternate means in which to travel so it achieves three major objectives but we'll only talk about the one revenue the leaders right now as I said are Oregon Washington California and I'll cover them in sequence let's talk about Oregon in September 2013 Oregon passed a law to allow road usage charging for 5,000 volunteers the government specifically did not want to start by converting the whole fleet they wanted them to take a small bite of the elephant and so they implemented to say you could have up to 5,000 volunteers and it started on the 1st of July this year so it's a program that's in law and it's a program that's ongoing this is their strategic objective to create a sustainable road usage charge marketplace that's simple and easy and it encourages evolution of mileage reporting technologies while attracting options for the motoring public sustainable road usage charge revenue that you could count on in order to build and maintain your road network these were the building blocks that we used and I'm not going to go into each one of these in detail but from a policy side one of the biggest ones I want to highlight is the one in the top center user choice because we didn't go forward and say that there would be one way to do this we actually have several ways in which a motorist can do this you can pay a flat fee at the beginning of the year for unlimited miles or you can have your odometer read at the beginning and the end of the year and you pay for the distance the difference alternatively you can have a device put into your car that will only report miles not location and it reports it over the cellular network through the cloud to an account manager that's not the government but a commercial account manager or you can have a device in the car that has GPS and the difference between the GPS and the one that reports all miles is that with the GPS device you save money because any of your travel on private roads or out of state is not charged on the first one all miles are charged but if you want to take advantage of not paying for out of state or not paying for your private road because you're in farmland and you spend a lot of time off road then you could pick the last one but the user has that choice that's a fundamental piece of the entire puzzle that I'm showing on this slide and the biggest thing is not just user choice but the fact that it's technology agnostic and it's interoperable and scalable because I can bring on more commercial account managers to handle the fleet as we grow the system across Oregon or across multiple states we do make a distinction though if you want because you choose to have the government handle your account the government must handle any volunteer but they have no GPS system they only have the flat fee or reporting of your odometer something that's simple enough to implement and very close to the way we do registration for vehicles and they're not allowed to do anything like sell the mileage data and they can't provide any additional services leave it to government and they won't do any value added services so this was an easy choice to keep that on the government side whereas the commercial account managers can go out market and recruit volunteers how do they do that? value added services through your one account I can pay for my parking I can pay for my tolls I can pay and get a discount at Costco or some store because we have an agreement with them or if you go to buy tires from Firestone you can get a discount because they're part of our program that's the type of services that we're seeing account managers sell and all of this is underneath a contract with the government because they're known as well here we call them commercial account managers we also refer to them as certified account managers because they have a contract and only you have to qualify underneath the service provisions to be an account manager and it works very much you're familiar with this the driver will drive his mileage will be reported to the account manager account manager will accumulate that and send them a bill for their mileage the vehicle owner will pay that and then the account manager collects that money documents it and sends it on to the government at periodic times during the year and usually right now it's quarterly so it's a very simple system overhead for this system is also very low the volunteer experience to enter the program is shown here they have a choice of account managers and it's up to them to do research to figure out which one they want the government or in this case there's two other ones Zuga or Verizon and the government has outsourced theirs to Sanif so where's Oregon now well it's started their charge is 1.5 cents for every mile errors and events are reported weekly every month the account managers reconcile with the government but money gets transferred on a quarterly basis so far they've signed up about a thousand people they have about 2,600 people that are on have said they want to sign up and you know about 28% of them are non GPS and about 72% of them have opted for the GPS actually it's interesting because one of the most popular vehicles that are enrolled is a Toyota Prius and the Ford 150 pickup truck is the next one as far as a light truck future developments government is considering in legislation how to expand the program what vehicles will be in it and I expect that they'll do that by a year so manufacturing year group 2018 was the type of thing we're talking about and in between now and then they can increase it from 5,000 to 100,000 in order to grow the program to make it easier to transition okay Washington state different state very much tied to the gas tax about 39% of the revenues come from the gas tax the issue with Washington is they have bonded their gas tax against projects so they've had gas tax increases but the increase has been tied to specific projects and the money from the gas tax and projections were to pay back those projects when you take the money away about 14.5 cents out of the 37.5 cents per gallon paid you have a base gas tax of about 23 cents and then of that that money gets split to local authorities 11 cents of it so the state actually gets about 8 cents in which to pay for all of their transportation services and that 14.5 cents is fully bonded they have to pay that but with the road charge they're looking at the future and they're looking at how do I keep this sustainable going into the future so we've gone through three stages we've gone through initial stage to find out was it feasible we did a second stage to see if there was a business case and then in 2014 we did another case where we did an operation document or con-ops and then we also did a revised business case to the con-ops and we found that if government did the accounting without account managers it would be about nine and a half cents for government to do it if we did it with account managers we can get it to two to three percent so we're currently looking at expanding the program this year and revising those projections and building a case for a demonstration test we have learned a lot over this period of time we found that a sequential program is good to do it allows the decision makers and the legislators to better understand how the program will work it helps you really investigate what needs to be done and it allows you to address the risks and the cost of doing it we've got in just like Oregon we have five different methods that we're looking at in Washington state everything from a time permit for a flat fee for a period of time to reading of the odometer on quarterly semi-annual or annual basis automatic charging from the vehicle directly through telematics or through a device and then also a device that fits in your car and communicates through your cell phone I think the biggest thing that came out of this was the fact that there's a business case and no matter how we played the business case regardless of the what if scenarios that were thrown at us the road usage charge always came out better than the gas tax because everything that people thought of that would be bad for a road usage charge are equally bad or worse for the gas tax it will cost more to collect as I said earlier right now we collect the fuels tax in Washington state at about 1% this would take 3% to 9% but the overall revenues are still greater because you collect more money and it's interesting because we did find that in the short term that we can raise more money in the near term because the system exists to increase the gas tax and we in fact have just done that in Washington state the gas tax that 37.5 cents was just increased by 16 cents and that 16 cents was to help pay for transportation projects the legislators want to bond against it which will then cause the same problem but the figure the sentiment is this is probably the last gas tax and the only thing that the increased gas tax has done it has made the road usage charge look that much better in the business case and just to get an idea this is a chart that we put together on the differences between what people would pay in different types of cars against the miles per gallon versus what they would pay underneath a road usage charge and there are differences people with lower efficiency cars will actually come out better but those lower efficiency cars are usually in the rural communities because it's very hard to carry bales of hay or stock in a Prius you want a pickup truck or a commercial truck to do that and they get less miles per gallon but for the city the hybrids and the electrics they would be paying more and that net difference is where everybody pays the same so from an equity standpoint it's very equitable it's not the type of car you can afford it's how much you drive but that's still a difficult message and there's an old proverb about putting a frog in a pot and then turning up the heat and the frog won't jump from the pot even though the heat's on because the heat changes gradually and that's sort of a bit like our decision makers in the United States at the state level they don't jump from the pot they actually are waiting to say let's keep milking the gas tax let's do another increase of the gas tax without seeing this decline in gas tax revenues so it does take foresight and leadership at decision making levels like there was in Oregon to make this happen California I'll go very quickly because I'm coming to the end of the presentation the whole transport system it feeds the state's economy except that over the last 25 years the roads in California that were built by our grandfathers and fathers are now in decline our report card is not good there's about 59 billion dollars of deferred maintenance in our transportation system we used to be ranked number one in overall highway performance we're now ranked 45th and our 10 year funding projection that we need to correct the shortfall and turn it around is about 300 billion dollars and here's more statistics to tell us that we have a very rough road ahead we did get a bill passed by governor brown and the legislators to create a pilot test to look at road charging it directs basically a test by the to start by january 2017 and results to be reported by 2018 however governor brown is very aggressive on his environmental policy and let me just show you that I mean right now we have this problem between our environmental policy and our transport funding policy and the more like governor brown has now set out an edict that he wants to see 50% of the vehicle fleet electrified by 2050 each new electric vehicle means less transportation revenue so the more we push the environmental air quality the worse our funding gets we've looked at tolling and we've created a lot of toll roads in California but it really only handles a little bit of the environmental problem handles a little bit of the congestion because of choices but causes congestion in other parts when we look at a road charge we actually get a very good match between environmental policy and transportation funding because of the statistics that I mentioned earlier from Southern California that show us we'll get a decline in DMT we'll get an increase in revenue to fix the roads and at the same time no matter what vehicle I select I'm paying the same as the next person it's a very equitable system because of that Governor Brown wants us to do the project faster so rather than taking the test to start by 2017 we now have to finish by July 2017 and for those people in the audience that are from concessionaires that are interested we have a vendor workshop for people that would be interested to being account managers that would be held in San Francisco the 4th 5th and 6th if you want if you're interested or would like to attend and hear the program and see if there's a point of interest for you give me your business card I'll make sure you get the documentation the technical advisory committees has been giving us guidance on how they want us to proceed all of the points here are what the legislators said were important to them privacy protection technology alternatives the organizational framework of how it would be done and there's been a great movement with the project in California reaching out to the public we've done focus groups we currently have telephone surveys underway there's a very good website californiaroadusagecharge.com that if you want to look at it it has all the information about the program there's been online questionnaires there we have twitter facebook and public meetings so the idea of trying to educate the public to try to inform the public engage them on this subject is taking place in California and the technical advisory committee isn't happy that we do it for the existing fleet they want us to look at how are we going to do the future fleet what are we going to do with that connected vehicle and what are we doing with the new charge of autonomous vehicles how are they going to be charged and how is this going to work for them and the test well we're looking at the test is going to give us answers through the evaluation of these major points and get us an idea of what the public think because we're going to have 5,000 to 6,000 people enrolled in this test alone and in this test from surveys we'll find out how the people think about the program so in conclusion let me just say that in the US we're trying to change the way people pay for transportation we want to make it like a utility you pay for what you use you use more you pay more very much like what we tell people when they use water or electricity or their cell phone we have a lot of states that have grouped together on the east coast we have the I-95 coalition on the west coast we have the western road usage charge consortia it says 12 states a third state South Dakota has joined so there's actually 13 states now and they're pooling their research money to address common subjects to all of them and it's out of this that the other states are growing interest like Colorado who wants to do a test and Arizona and Utah but over the United States here are places that we've documented where there's interest in legislation or trying to pass legislation to change from a gas tax to a road usage charge so welcome to the future a new way of paying for roads thank you very much Ari Gaffel thank you for the presentation Mr. Piola I want to thank the organization for giving me the opportunity to make this presentation today the objective of the topic of this presentation is to explain how variable and free flow systems have been applied in various places to curb the peak of traffic and congestion I will focus especially in Europe and Canada first one word of Sanef ITS we are a French company based in Paris we are a subsidiary of Abertis the world leader in tolco session we design we install we operate and we maintain all type of tolling system and call box system around the world we have subsidiary in US in UK in Croatia Puerto Rico Chile Canada Island I don't remember I am to illustrate my presentation I will take example of two French highway motorway the A1 and A14 base and variable tolling M50 in Ireland in Dublin based on free flow Dartford crossing in UK based on free flow and Portman Bridge in Vancouver and Canada based on free flow too A1 motorway the A1 motorway is part of a Sanef portfolio which operate more than 2,000 km of all northern parts of France from Paris to London A1 motorway links Paris to the north end of Europe Belgium Luxembourg Germany is stretching is 211 km the traffic flow is around 90,000 vehicles a day 30% of which are trucks it's a closed toll system the issue was the Chaman to Plaza was congested in during weekend especially between 4.30 to 8.30 p.m. on the way back of weekend what we did after study and a lot of tests we go for incentive tolling system fair on weekend it's mean we set up a green fair with 25% discount and a red fair with an increase of 25% it's mean the total incentive is 50% we display this store policy on PMV we broadcast it on motorway radio website leaflet and so on and at the end we achieve a reduction of 20% of the time congestion which is not so bad A40 is also part of the SANEF portfolio is an alternative of toll free motorway is an urban motorway is mostly on the way linking Paris district business district to Paris western area is 15 kilometers is 30,000 vehicles a day it's open tolling system is congested one way on the morning and reverse in the afternoon during peak hours and rush hours what we do after studies we establish a variable toll fare peak hour system we increase the toll fare on peak hours of 34% from 6 euros to 8 euros the result we reduce the congestion we spray the flow with no traffic reduction and we increase the toll income this is for now M50 Dublin is a ring around Dublin in Ireland is 45 kilometers is 90,000 vehicles a day it's open road system the toll plaza is 14 lane is was completely congested and in a newspaper is what called the biggest parking lot in Western Europe this is what we did national road authority take the decision to remove the toll plaza and to set up a free flow system without barrier it was the first barrier free toll road in Europe in 2008 now no more congestion and the traffic increase for to 120,000 vehicles a day Dartford is roughly the same is located in the M25 ring around London is a bridge to go to north to the south and is two tunnels from the south to the north way now is 100 thousand vehicles a day with open tolling system with 28 lanes it was heavily congested on peak hours peak hours means 6 am to 10 pm and it was free after it means 10 pm to 6 am it had become a national cause the prime minister is committed during the election campaign to remove the dafford congestion in one year the highway agency has decided to replace the toll plaza with a barrier free flow tolling system the job was completed in nine months and the prime minister was able to hold his commitment something pretty rare now these days it was the first open road tolling in UK it was opening is november 2014 the time was very short because nine months to change the law to allow concession to persecute violator is very short time now is no more concession and the traffic increase again the last one is Portman Bridge in Vancouver Canada it was an old bridge on A1 motorway leaking Vancouver with region including US Seattle is very close and the east coast of Canada it was 100 thousand vehicles a day heavily congested all the time they tried to implement an high HOV solution high occupancy vehicle system but it didn't work because of the difficulty of controlling the number of passengers in the car what they do same story they decide to build a new bridge a very big one with 12 lanes and eight shoulders and to introduce a toll because it was free before it's the biggest free flow country in the world and now no more congestion traffic increase due to the capacity of a bridge and non-stop tolling system and the acceptance of the toll was okay due to user satisfaction thank you so much thank you thank you a thank you a gente tem agora então alguns minutos para perguntas e a ordem fica a critério de vocês pode ser dirigida a qualquer um dos palestrantes Se pode me ajudar. Eu acompanhei com muito interesse o sistema ponto a ponto, mas queria fazer uma pergunta. Você mostrou um sistema de classificação por eixos com laços. Queria saber, o sistema vale também para veículo comercial ou só para veículo leve? Se vale para comercial, qual é a margem de acerto da sua classificação de eixos? E se ele, o sistema, faz distinção entre eixo levantado e eixo no chão? E qual é também a percentual de acerto? Obrigado. Perfeito. Obrigado pela pergunta. A classificação também é feita de veículos comerciais. Hoje, o ponto a ponto não está atendendo a veículos comerciais, só veículos de passeio. A ideia é implementar. Essa tecnologia hoje lê tanto veículos de passeio como veículos comerciais, faz a diferenciação de eixo, eixo suspenso e rodagem dupla. Ele faz essa classificação. Qual? Percentual de acerto? Eu vou ficar te devendo. Eu tenho essa informação, eu posso te passar. Deixa um cartão comigo, eu te passo. Eu não tenho aqui no slide, mas a gente tem essa informação. É bem preciso, eu não sei dizer a porcentagem certa de quantidade que está classificando hoje, de acerto. Mais alguma pergunta, algum questionamento? Lá no fundo. Só um pouquinho, Vinícius. Boa tarde, meu nome é Vinícius, eu trabalho na Carte, Raposo Tavares. Queria perguntar, Artés Pendré, as placas atuais que existem no Brasil, elas permitem uma boa leitura ou haverá necessidade de mudança dessas placas, placas veiculares? Hoje já existe uma portaria da Denatran para uma nova placa, a placa Mercosul. Então, vai ter que ser alterada toda a parte de software, de leitura, vai ter que ser adaptada. Hoje, as placas existentes, sendo a nova versão, que é uma mais recente, de 2000 e, se não me engano, 2011, que é uma versão já com luminosidade, já é uma versão de uma placa mais atual, ela já tem uma refletância, já tem uma capacidade de leitura melhor. As placas mais antigas, anteriores a 2011, 2010, já tem uma dificuldade de leitura maior. O percentual de precisão de leitura OCR, hoje, das placas atuais dos veículos de passeio, vocês têm um? Olha, nesse ponto a ponto que a gente mostrou, que é de Jaguariúna, eu não tenho informação. Eu tenho outros projetos pilotos que a gente está em leitura de placa em 87% a 90% das placas. As placas do total de veículos, independente se ele tem TAG ou não tem TAG, todos os carros estão sendo feitos à leitura, até para levantar uma amostragem. Então, está uma média aí entre 85% a 90%, 91% de acerto. Vocês teriam um percentual da frota de São Paulo, por exemplo, que hoje tem a sua situação regularizada junto ao DETRAN? O cadastro correto do veículo? Não. O DETRAN coloca para a gente, mas não formalmente, que existe mais ou menos uns 20% da frota do Estado de São Paulo com problema de registro, que é uma quantidade muito grande, considerando o total de 20 e poucos milhões de veículos. O Cineave, que foi feito, está sendo feita a primeira experiência em Roraima, você tem como nos contar alguma coisa, como está sendo essa experiência lá, que é o projeto piloto no Brasil para TAG eletrônico, de massa, digamos assim? Olha, não tenho informação sobre o Cineave, essas informações caem na imprensa, não tenho maiores detalhes, até por se tratar de um órgão federal, a gente não compete a Artesp, não está no âmbito da Artesp. Mas, de qualquer forma, as notícias que a gente também tem e adquire é via imprensa. A gente sabe que foi aberto um piloto, mas não sabe o resultado disso, se já está sendo feito algum outro trabalho. Obrigado, André. Imagina. Mais alguma pergunta? Os palestrantes? Aqui na frente. Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu trabalho na Alia Amarela, no Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta para o Vincent. quando houve a implementação do sistema de pedágio eletrônico, houve perda inicial de receita ou não? O sistema já era conhecido, de alguma forma, pelos usuários, e isso aconteceu de uma forma pacífica, tranquila? Obrigado, goodmira. Ok. The normative, when you implement a free-through system, you get a 10% lost of traffic. It's the average. Of traffic or revenue? Traffic, revenue, Mas, ao mesmo tempo, você tem o aumento de tráfego que compõe o aumento de tráfego. Essa é a rule. Ok? E o Revenue é outra coisa, porque, como concessionário, você lê o plato, e depois você vai para o plato nacional para obter o adereço. Este plato não é bom. Como por exemplo, na Irlanda, nós obtemos este plato com 60% de adereço. Isso significa que nós perdemos este problema. É muito importante ter um plato nacional. A segunda coisa é que você consegue perseguir os violadores. Ok? Olha, na Irlanda, é impossível ter um sistema de tráfego, porque eles não têm adereço. Ok? É impossível perseguir alguém. Na Irlanda, está funcionando bem. Eles mudam a lei para permitir que nós perseguir os violadores. Same coisa em Irlanda, e em Vancouver foi ok. Não tem problema. Ok. Um ponto é, também, o que você perde na tráfego ou de tráfego ou de tráfego ou de tráfego, ou de tráfego ou de tráfego, você aumenta o seu avalão com a pena. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Porque a pena de chance é muito alta. Na U.K., é 150lb. Ok. O que é a pena? O que é a pena? O que é a pena de 2lb. Se você cross e não registrar ou não pagou, é 150lb. Se você paga em 10 dias, você recebe um desconto de 50%. Mas ainda é 75lb, mas é muito dinheiro. Mas é o jogo. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta para os palestrantes? Aqui. Boa tarde. Sou o Lucas. Trabalho necovias necopistas. Então, uma pergunta para o Vincent. O André chegou a comentar na apresentação dele que uma das grandes dificuldades que teríamos é quanto à inadimplência para a implantação do free flow aqui no Brasil. Eu gostaria de saber da sua experiência, se você conhece mecanismos específicos de cobrança ou mecanismos legais que foram criados nos países que implementaram o free flow. Lucas, repete a pergunta, por favor. Eu gostaria de saber se, pela sua experiência, você conhece mecanismos específicos que foram criados ou até mesmo mecanismos jurídicos para cobrança dos inadimplentes quando da implementação do free flow. de novo. OK, obrigado. Sim. Um caso é em Canadá, em Vancouver. Em Canadá, você tem que renovar, acho que é como aqui, a renovar sua licença todos os anos. No Canadá, você tem que renovar sua insurância, sua insurância cada ano, e o mecanismo é que eles chequem, eles têm um pedido, e eles chequem se você pagou todos os pedidos, que são o sistema de contabilidade, o parquecimento, tudo, se você tiver algum dinheiro para pagar. Se você não pagou, você não pode renovar sua insurância de carro, e você não pode usar sua carro, é uma maneira. No Reino Unido, eu não sei o nome em inglês, você tem uma empresa especializada para recuperar seu dinheiro. O que é especializado é na Inglaterra e na Irlanda, e eles podem comprar sua casa e tudo, eles não têm limites. Mais alguma pergunta? Na pateia. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Jack. Desculpa, tem mais alguém? Desculpa, por favor. Minha pergunta é, Mr. Oquiola. Meu nome é Rosuel, sou aluno da pós-graduação em Engenharia de Transportes da Universidade de São Paulo, da Escola de Engenharia de São Carlos. E a minha pergunta é, eu fiquei curioso, em um dos seus últimos slides, mostrava-se uma pequena composição em relação aos custos associados à tarifa. E foi comentado ali, quem usa mais, acaba pagando mais. A minha dúvida é, em relação a acidentes de trânsito, ou quando existe a demanda por algum veículo operacional, se essa cobrança, os custos com a parte operacional da rodovia, se eles são incorporados já na tarifa, ou se é gerado um custo, para quem necessita, isso também é um custo à parte, no caso, é um valor cobrado à parte. But if I understand your question correctly, there is only one charge. There is a rate charge per mile, There are no variations in the rate charge per mile, nor are there any special conditions that are considered for example a road closure and you're sending you on a detour around that is longer than the original road but because they're doing road bridge repair they're sending you the longer way there are no considerations for that in the system it's a very blunt system and those types of conditions are very you know minor when you look at the bigger numbers over the year because people on the average in the u.s. travel about 12,000 miles a year and so anything that would be an extra five or ten miles is considered to be a minor issue so and again we also have people that are interested in trying to apply this for congestion charging but congestion charging is a local issue it's something that happens during specific times in a specific location you have to look at the system as if it's for the whole country or for the whole state and because it's on that broad area just like the gas taxes we don't care where you drive the miles we don't care how you drive the miles what speed you drive that we only worry about the total distance you've used the pavement the public pavement in this in the state ok mais alguma pergunta então vamos agradecer aqui os palestrantes que estiveram conosco aqui abrilhantando essa tarde esse painel muito importante aqui para o setor de concessões no brasil podemos ver que os desafios são in números né pra implantação do free flow aqui no brasil mas temos certeza que com com o apoio com benchmark estrangeiro, também será possível avançar. Eu quero agradecer ao André Artesp, ao Mr. Opiola, ao Mr. Vincent, pela presença, e pedir uma salva de palmas aqui para os palestrantes.